a promoção do estudo científico do direito tributário, e essa é uma atividade dentro dos objetivos da PET, presidida pelo Marcelo. Este é um projeto que tem por objetivo dar voz aos grandes nomes do direito tributário, aqueles que fizeram história do direito tributário e que construíram o direito tributário brasileiro. E, inegavelmente, o professor Ives Gandra é, o senhor, um dos homens que construiu o que nós temos no direito tributário brasileiro. Portanto, para nós, da PET, é motivo de muito orgulho, muita honra, tê-lo aqui nessa tarde conosco, para lhe ouvir, ouvir as suas considerações. O senhor, que, além de extremamente um homem marcado pela cultura, não apenas jurídica, mas a cultura humanística, a sabedoria como ser humano, tem, na minha visão, a maior qualidade e a maior virtude que um ser humano pode ter, que é a generosidade, a capacidade de ajudar e se doar para outros. Eu e muitos outros somos testemunhas das vezes que o senhor estendeu a mão para jovens advogados, jovens juristas e abriu todas as portas possíveis e imagináveis. Eu nunca ouvi alguém dizer que o professor Ives, procurado, não estendeu a mão, não ajudou. Então, esse depoimento eu quero que fique registrado, porque realmente o senhor foi um homem que marcou a vida de muita gente, inclusive a minha, durante a minha formação profissional, jurídica, acadêmica, enfim. E eu sei que muitos outros, já ouvi o depoimento de muitos outros, professor Ives, na mesma direção. Por isso que tanta gente rezou pelo senhor, porque muita gente já sentiu o poder da sua generosidade, da sua gratidão, de seu espírito cristão. Eu queria começar lhe ouvindo sobre uma posição que o senhor defende há muitos anos no Brasil, da norma tributária como uma norma de rejeição social. O senhor marcou o direito tributário brasileiro como uma obra que ficou na doutrina registrada como uma obra única, caracterizando a norma tributária como uma norma de rejeição social. O Brasil, nos últimos 20 anos, após a estabilização, assistiu a uma explosão de carga tributária. O fim da inflação trouxe uma explosão de carga tributária e essa explosão de carga tributária não trouxe a contrapartida que os cidadãos esperavam, que era um serviço público de qualidade, um Estado mais eficiente e as pessoas sendo atendidas e, sobretudo, uma redução da desigualdade social. O que nós assistimos foi aumento de carga tributária com o fim da inflação e um crescimento da burocracia estatal e um aprofundamento da pobreza e da desigualdade no Brasil. E agora, de novo, nós estamos tentando arrumar o direito tributário brasileiro, uma nova reforma. Eu queria lhe ouvir, na sua avaliação, esses últimos 20 anos, 30 anos, pós-constituição de 88, qual é a sua avaliação do direito tributário brasileiro? A norma tributária brasileira ainda é uma norma de rejeição social, professor? Eu tenho a impressão que continua, Elenilson. Quero lembrar o seguinte, Elenilson, já nos tempos em que nós estávamos juntos em bancos acadêmicos e, inclusive, assistindo e trabalhando juntos lá na Universidade, na Centro de Extensão Universitária, me impressiona realmente a alegria, não só do Marcelo, mas de você, a carreira brilhante com o doutoramento. Eu lembro o dia que minha secretária ligou para mim e disse, foi à minha sala e disse, doutor Ives, está na linha, disse que trabalhou com o senhor lá no centro, o doutor Anelilson Pontes, claro, liga para ele, quando você disse aqui, é do gabinete do vice-governador do Pará. Eu disse, ótimo. Quando atendi, lembro-me que eu disse, Elenilson, você está aí agora como assessor do vice-governador? Ele disse, não, eu sou o vice-governador, você era o vice-governador do estado do Pará. Aí eu disse, olha, para a minha secretária, a próxima vez mais respeito quando falar com o Elenilson. Entende? Mas o dado interessante, Elenilson, é que a minha experiência de ter vivido e convivido com aqueles que foram os pais do direito tributário brasileiro, Gilberto, você se lembra, era um grande amigo meu, Carlos da Rocha Guimarães, o Rubens Gomes de Souza, tive menos contatos, mas também tivemos diversos contatos, eu tinha cartas dele sobre livros que eu escrevi na época com o Tilbe, etc. E naquela ocasião, eu me lembro que o projeto do Rubens Gomes de Souza, quando foi discutido ainda na base, no ano, na década de 50, que veio depois de sendo readaptado pela Comissão do Instituto Brasileiro de Direito Financeiro, que veio se transformar na Ação Brasileira de Direito Financeiro, a ideia era fazer um direito tributário, entende, não sem um sistema propriamente dito, quer dizer, o Código teve isso de sistematizar o direito tributário brasileiro, mas fundamentalmente um direito em que a justiça seria e a preparação do contribuinte para ser bom contribuinte, as relações entre o físico e o contribuinte serem relações positivas. Basta dizer que o Rubens não era da administração pública, mas auxiliado, que o Bertinho em seu escritório, mas Gerson Augusto da Silva estava vinculado. Se nós analisarmos todo aquele grupo de pessoas, Tito Rezende, que trabalharam durante anos na preparação, eles entendiam que poderia haver um entendimento melhor entre o físico e o contribuinte. inclusive em relação ao imposto de renda, na época de travancas, que eram diretoria separada, diretoria do imposto de renda, diretoria das rendas internas, que era a IPI, o imposto de consumo de início, depois do IPI, o que eles trabalhavam era nesse diálogo com o físico e o contribuinte. criaram, por exemplo, o Centro de Estudos da Fiscalização do Imposto de Renda. Todos os fiscais de imposto de renda aqui em São Paulo lançaram revistas, a revista do Cefi, era uma das revistas mais lidas, ele é tributário, foi indicado mais de 300 números, representando, portanto, um período longo, a revista física e contribuinte. Eu me lembro que as conferências eram dadas permanentemente por elementos, professores universitários vinculados, primeiro a carreira de ciência de finanças, direito financeiro, para depois entrar no direito tributário. A autonomia do direito tributário foi realmente conseguida na década de 60. naquele período, pretendia-se buscar a reforma tributária da emenda à Constituição nº 18, a meu ver, a melhor das emendas que nós tivemos em direito tributário até hoje, em 1965, as duas finalidades essenciais, que era a política tributária, a justiça tributária de um lado e o desenvolvimento econômico e social de voto. Então, essa era a ideia do Carlos, do Gilberto, do Rubens, do Tito Rezende, do Gerson. O Gerson era médico, inclusive, nem era advogado, Gerson Augusto da Silva. E quando o Leomar Balheira entrou, o Leomar foi padrinho de casamento do meu irmão, o segundo, eu sou o primogênito, o segundo dos quatro filhos do papai, e o Leomar também, os contatos com ele, o primeiro grande livro que tivemos, o Direito sobre o Sistema Atual de Direito Tributário, foi o Código Tributário, foi o livro Direito Tributário Brasileiro, do Leomar, tinha uma perspectiva de que o tributo teria que ter uma função de alavancar desenvolvimento e, ao mesmo tempo, de fazer justiça, que a sociedade é que produz. Mas o que acontece é que o Estado era muito menor naquela época, a burocracia era muito menor naquela época. Digamos, a federação cabia dentro do PIB, era um PIB menor, mas a federação também era menor, havia poucos ministérios, entende? Os governos estaduais, nós tínhamos um mundo de territórios nacionais, que esses territórios tinham a vantagem de serem sustentados pela União, não tinham um custo político que, quando se transformaram em Estados, passaram a ter. E o que nós vimos foi haver um diálogo maior entre físico e contribuinte. O que nós vimos depois foi piorando o sistema. Começou a haver um inchaço do Estado, fomos para a Constituição de 88, já era a altura, eu, em conferências da OAB, eu fui conselheiro da OAB naquele período da redemocratização, em São Paulo, de 79, 84, quando presidi o Instituto dos Advogados, em 85, 86, e voltei a ser conselheiro em 87, 88. peguei, portanto, o período de preparação para a nova Constituição, já estava havendo um inchaço da máquina. E, ao mesmo tempo, uma importância que se dava aos integradores de poder. Lembro de uma palestra que tive com o Pertence, que era conselheiro da Ordem, eu também, na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 82, 83, em que eu denunciava enquanto nós começávamos a crescer, nós vamos pagar tributos para sustentar estruturas. Nós não vamos pagar tributos para fazer justiça, tributos para que o Estado preste serviço público, mas para que as pessoas vão se inquistando dentro do poder. Quer dizer, nós pagamos tributos para ter uma classe que vinha a escrever aí, na década de 80, um livrinho chamado A Nova Classe Sociosa, aproveitando o livro A Classe Sociosa de Veblen, que dizia que a classe sociosa sempre foi a dos homens, as mulheres é que trabalhavam, os homens no frio, chegando a uma certa situação no tempo da Bela Epoca, no tempo do século XIX, dos nobres, a melhor situação, e as trabalhadoras que não tinham voto eram as mulheres. Então, eu fiz a nova classe sociosa, disse, a classe sociosa do Veblen foi substituída pela classe dos burocratas. A nova classe sociosa que se multiplicou no poder é a classe dos burocratas. E foi crescendo, a carga tributária foi crescendo de vinte e poucos por cento a chegar a 33, 35 por cento, sem considerar penalidades ou o critério da Secretaria da Secretaria da Secretaria Federal ou da OCDE do ano passado do ano retrasado. E, se nós analisarmos hoje, nós percebemos isso. Com a carga tributária da Suíça e do Japão menor que a do Brasil, com a carga tributária dos Estados Unidos consideravelmente menor que a do Brasil, da China incomensuravelmente menor que a do Brasil, da Coreia do Sul bem menor que a do Brasil, países que estão crescendo ou são líderes no mercado ou estão crescendo como é a Coreia do Sul, nós verificamos que o povo brasileiro paga e o que é que tem de retorno de serviço? Praticamente, não tem retorno nenhum. Se nós analisarmos, dizemos, não, temos a extracialidade, depois, fazemos investimentos, mas o retorno que vem é muito pequeno. Outro dia, eu debatia na questão de uma semana, uma semana ou dez dias, o Delfim Neto na TV Bandeirantes e o Delfim colocava a posição dele e dizia o seguinte, se nós, nessa crise, formos tirar recursos da sociedade para tentar sustentar a máquina, não vai fechar a conta. A sociedade daí não vai se recuperar de forma nenhuma e não vai haver dinheiro para fechar a conta. Entende? Daí eu dizia, o que eu vejo também é que nós não temos visto gestos nas crises que o Brasil está passando, de generosidade por parte dos servidores públicos. Se nós analisarmos, Nilson, Marcelo, o que ocorreu em outros países, Nova Zelândia, reduziram os salários dos servidores públicos da Nova Zelândia, dos ministros das autoridades maiores, porque entendiam que tinham que dar o exemplo para todo mundo. Em Portugal, quando houve a crise de 2008, 2009, o Tribunal Constitucional português considerou legítimo reduzir. Por ato próprio, já que o setor privado está gerando desemprego e redução de salários, essas são as sociedades a quem os servidores públicos devem servir e não nós servirmos, os servidores públicos. Essa é uma classe que é insensível. E nos três poderes e nas três entidades da federação, ninguém teve gestos. Não. Sabendo que grande parte dos nossos tributos é para sustentar a burocracia. o que sobra é pouco para investimento. Então, dentro dessa linha, quer dizer, nós pagamos tributos para a prestação de serviços públicos como efeito colateral de um governo e para a manutenção das esclerosadas e altamente beneficiadas estruturas burocráticas e políticas do país. Se nós analisarmos, por exemplo, os limites que se colocaram na Constituição para que não houvesse gastos, para que nenhuma remuneração passasse, o vencimento dos subsídios, o que receberia os ministros do Supremo do Norte Federal, nós vemos de que forma tudo isso foi sendo alterado. O princípio constitucional continua, mas os penduricalhos foram crescendo consideravelmente os vencimentos e subsídios de todos os servidores. Privilégios que a sociedade não governamental o povo não tem. hoje, como eu dizia na tese, a função do tributo é uma função pela qual nós sustentamos os detentores do poder como sustentavam os escravos da grama na Idade Média e, quando sobra recursos, eles fazem os investimentos, o atendimento público. Se nós analisarmos mesmo, Elenilson e Marcelo, o que nós tivemos de crescimento da aceleração com a Constituição de 88, aumentou-se o poder legislativo, aumentou-se o poder judiciário, que passou a ter mais tribunais, aumentou-se o número de estados, aumentou-se o número de municípios assustadoramente, de 3.900 para 5.568 ou 70. O que vale dizer é que o mesmo povo tinha que sustentar novas estruturas burocráticas, políticas. Os estados que eram territórios viraram, nós deixamos de ter território, temos um capítulo inteiro, capítulo inteiro ou não, mas disposições completas sobre como é que deve ser a arrecadação dos territórios na Constituição. Foi colocado enquanto no sistema tributário. Se cuidava dessa na parte da Federação, as subcomissões, as subcomissões, eliminavam os territórios. Ficamos com a ilha de São Pedro e São Paulo e, evidentemente, é impossível arrecadar os penedos de São Pedro e São Paulo, tributos de pássaros. Pássaros, os tributos que eles dão não são bem cheirosos. Então, o que ocorre é que nós criamos uma federação maior que o PIB, o mesmo povo a sustentar muito mais e a carga foi explodindo. Hoje, 33%, 35%. Então, hoje, estou convencido quando eu escrevi um artigo no Estado de São Paulo em 1991, já com a nova Constituição, o custo político da Federação, o Ulisses Guimarães me ligou, me dava muito bem com o presidente Ulisses Guimarães e até assistia palestras minhas sobre parlamentaristas, eu continuo parlamentarista até hoje e ele gradativamente foi conquistado para o parlamentarismo ao ponto de ele estar preparado para defender o parlamentarismo quando teve aquela morte. Como, aliás, o próprio Fernando Henrique, que não era parlamentarista, tivemos debates com o Ferreira Neto e eu defendendo o parlamentarismo e ele não se tornou parlamentarista para o município de 1993. Eu acho que dos 90 maiores países, maiores democracias do mundo que não tiveram rompimento constitucional desde 1945, as 20 maiores democracias sem rompimento constitucional desde 1945 da Segunda Guerra Mundial, 19 são parlamentaristas e só uma presidencialista. Mas o que ocorre? O Ulisses me ligou e me disse professor, eu concordo com o seu artigo, o custo político da federação, nós estamos com uma estrutura burocrática que eu acho que nós erramos nesse ponto na Constituição. Diversos outros pontos nós avançamos muito, direitos fundamentais, equilíbrio de poderes, etc., mas nesse tamanho da federação e nós vamos ter que corrigir isso. E tinha até uma ideia de criar uma comissão de juristas que ele tinha certeza que ia ser o presidente da comissão da nova constituinte, da constituinte da revisão constitucional e de juristas para trabalhar antes de começar o prazo dos cinco anos para apresentar um anteprojeto. E essa ideia do Ulisses Marans é algo interessante que a história um dia vai colocar porque já foi escrito na Argentina. Um dia o procurador-geral do MENI, o presidente argentino cheio para o joão-geral da República na Argentina, nós já tínhamos publicado os primeiros livros da nossa Constituição, veio até o escritório, apareceu, diz, olha, a minha secretária é o procurador-geral da Argentina que está aí. Eu a recebi e disse, olha, nós lembro que nós estamos com um projeto de fazer uma nova Constituição. Tinha havido um atentado militar lá contra o MENI e daí eu contei para eles, até fiz um programa de televisão com eles, qual era a ideia do Ulisses. Mas que ideia levou para o MENI? O MENI criou a comissão de ver a aprovação da Constituição da Argentina, na ocasião dos 129 artigos, 17 disposições transitórias, em 15 ou 30, em menos de um mês. aproveitando a ideia do nosso Ulisses Guimarães que pretendia fazer isso. Isso precisa ser contado um dia. Nós conversamos sobre isso num programa da Rede Vida chamado Economia e Direito em que eu e o Charles Basso levamos o procurador-geral da Argentina para conversar antes ainda da promulgação da, ou melhor, da elaboração do processo constituente na Argentina em que nós colocamos a questão. Mas o dado é que a pressão do poder em que tudo aumentou, a burocracia aumentou, é o quê? Alvin Toffler, no livro dele, A Terça da Onda, dizia o seguinte, a função do burocrata é criar novas burocratas e a melhor maneira de criar novas burocratas e, portanto, ficar permanente no poder a criar obrigações sobre a sociedade. Então, eles são verdadeiros integradores do poder, mais importante para os políticos, os políticos vão e voltam porque dependem do eleitorado. No momento que eles vão criando especialidades dentro e vão aumentando as obrigações sobre a sociedade, vai ficando, evidentemente, uma permanência garantida para o futuro. Diz Alvin Toffler no livro A Terceira Ronda, dele é verdade, e é o que acontece no Brasil. Resultado, passamos a ter um excesso de burocracia, uma federação maior do que o PIB e excesso de obrigações sobre a sociedade. E o que leva também a corrupção, tudo ser ilegal, o Ministério Público tem que atuar sobre todo o mundo. A toda hora, hoje, o Ministério Público interfere na administração de todos os profeitos, mas isso não está de acordo, por causa do excesso de legislação. Em matéria tributária, então, é algo desesperador, porque, para que se obtenha receita para se aguentar e sustentar essa estrutura esclerosada da burocracia e do poder, o que nós temos? A necessidade de estimular os agentes fiscais a autuarem cada vez mais, dando-lhes bônus de eficiência em diversas esferas da federação, para quanto mais recebem, tanto mais autum, tanto mais recebem. Então, aquela ideia de 1965, do Gilberto, do Rumi, do Carlos, do Tito, do Gerson, de fazer com que o diálogo entre o contribuinte e o fisco fosse um diálogo de cooperação e não de oposição, desapareceu completamente. hoje, quando entra alguém no poder e no momento em que passa a ter necessidade de recursos, ele termina, evidentemente, fazendo cada vez mais obrigações sobre o contribuinte. E essas obrigações sobre o contribuinte levam o agente fiscal a toda ver em legislação cada vez mais caótica, cada vez mais dessistematizada. Pega-se, por exemplo, uma legislação sobre o pisco-fino. Como é que uma legislação de um tributo que incide sobre algo tão elementar quanto é o faturamento ou a receita, uma operação simples, possa gerar tantas dúvidas com dois regimes, cumulativo e não cumulativo, com tantas exceções, e, à medida que as exceções vão aparecendo, com as dificuldades de entender se são exceções ou não, levando a altos de infração monumentais. E a própria extrafiscalidade, isto é, o trabalho para estimular determinados segmentos, feitos de uma forma até também destematizada, de acordo com pressões em matéria de política, etc., e que são revistas. Pego, por exemplo, algo que facilita a compreensão do que estou dizendo. Sou na Franca de Manaus. Existe a SUFRAMA. Na SUFRAMA, cinco entidades participam, ou cinco instituições, para aprovar um projeto. Entre elas, a Secretaria da Receita Federal. quando o projeto é aprovado, vem a empresa, se monta e vai, entende? Depois de ser aprovado por laudos técnicos das diversas instituições, e a SUFRAMA, o que acontece? Está lá cinco, dez, quinze anos. Daí vem um agente fiscal da Receita Federal e diz, não, não, esse produto, embora aprovado por nós, não é o que vocês estão pensando. E há altos monumentais sobre as empresas que lá foram, na certeza de que iriam gozar por estarem trabalhando fora de todos os bolos de desenvolvimento, uma vantagem. Então, nós temos altos monumentais lançados lá na Zona Franca, com dificuldades para as empresas se defenderem por causa do bonde de eficiência, em que os próprios julgadores do CAF, Marcelo e Helena e Elenilson, se são do governo, eles recebem bônus de eficiência, se não são do governo, recebem aquilo, o que representa o voto de qualidade dado ao presidente necessariamente do Fisco, esse voto de qualidade que caiu agora na lei que está sendo discutido no Supremo do Norte Federal, se deveria ou não, seria constitucional ou não, demonstra a existência de uma falta de diálogo, de uma federação que cresceu para sustentar fundamentalmente todos os privilégios e que não devolve para a sociedade, apesar de mais de um terço da sociedade ser lançada em tributos daquilo que estaria em serviços públicos. Então, eu entendo que a minha tese de que o tributo, eu não chego ao ponto do Middleton, do Merjus, que dizia que o tributo, a tributação é o roubo legalizado, ou de Marshall que diz que o poder de tributar é o poder de destruir aquele juiz da corte americana. Mas eu estou convencido de que nós estamos com a necessidade de uma simplificação monumental na nossa legislação tributária. E eu estou com muito receio que, em função da pandemia que nós estamos sofrendo, nós venhamos a ter no futuro, o Enel e o Nilson e o Marcelo, problemas mais sérios. Isso pelo seguinte, porque o número de projetos que estão sendo apresentados para que se aumente a tributação sobre a sociedade, problemas de CPMF, grandes fortunas, empréstimos compulsórios, tributação sobre dividendos, o benefício, o que não é um benefício, quer dizer, a não tributação sobre juros e capital próprio, tudo isso representa em aumentar a carga tributária do Brasil, que já é excessiva, porque não há nenhum projeto para redução da máquina administrativa. da mesma forma que as empresas estão reduzindo os seus parques industriais para poder fazer a alavancagem, dispensando servidores, funcionários, fazendo acordos para redução de salários para sobreviverem e poderem retomar a economia, não há nenhum esforço de redução da máquina burocrática. econômica. Então, a forma de dizer como nós vamos querer continuar com tudo que nós ganhamos, apesar da crise econômica, como a sociedade não tem mais o que pagar, nós vamos tirar ainda o pouco que tem para sustentar. Poço Grandes Fortunas seria um assalto daqueles que vão continuar no Brasil, porque teria que se respeitar o princípio da anterioridade, um estímulo monumental daqueles que ainda têm dinheiro no Brasil de tirar do Brasil, porque os projetos que aí estão são projetos inviáveis, inaceitáveis. Por exemplo, o projeto do Regis, meu querido amigo Regis, que já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, fazer com que dois milhões de reais seja considerado grande fortuna e que isso vai aumentando a partir de 50 milhões, vai se dar 5% ou 10%, 5% acima de 50 milhões, enfim, em que o sujeito em 20 anos deixaria todo o seu patrimônio em imposto de grandes fortunas, que para ele ter ganho ele já teve que pagar todos os tributos até a sua formação. Imposto sobre grandes fortunas, incidente, segundo o projeto do Regis, também incidente sobre o capital estrangeiro. Então, um empresário estrangeiro que mantém aqui vai ter que pagar o imposto sobre grandes fortunas no Brasil sobre aquele percentual que está no Brasil, o que vai ser um grande estímulo a enviar para a Argentina, Paraguai, Chile, qualquer os investimentos que aqui estão, aqueles países que no Mercosul terão benefícios. Então, a impressão que eu tenho, empréstimos compulsórios, se tirarem mais, onde é que a sociedade vai conseguir recursos? Os bancos estão, a essa altura, negociando todos os empréstimos que fizeram para empresas para poder não permitir que as empresas entrem em recuperação judicial ou algumas quebrem. As médias e pequenas empresas estão quebrando, porque quase todas elas os próprios donos viviam do que recebiam no fim do mês. Então, esses projetos daqueles que estão na Versailles brasileira do século XX, que é Brasília do século XXI, em que lá tudo é tranquilo, tudo é sereno, porque eles têm pagos por todos os contribuintes brasileiros, todas as autoridades, o seu carro, o seu chofé, vantagens. Uma vez me contou o Anthony Kennedy, que foi ministro, juiz da Suprema Corte americana, quando foi promulgada a Constituição brasileira, ele esteve aqui no Brasil e o governo americano, o Constitucional americano, pediu que o senhor pudesse oferecer um jantar para ele com constitucionalistas brasileiros. Eu convidei o Salso Bastos, o Zé Afonso da Silva, o Mané, o Manuel Ferreira da Silva, o Gonçalves Ferreira da Silva e eu, e mais o que ele que tinha sido, que era o assessor jurídico da Lume, entende? Paulo Beckham. E ele, de repente, nos disse isso, que espantou. Disse lá nos Estados Unidos, só o presidente da Suprema Corte tem carro próprio com sua fé. Nós vamos dirigindo o nosso carro para a Suprema Corte. e fomos alertados. Quando eu entrei, ele me disse, o presidente da Suprema Corte americana, não tenha carro do último tipo, senão os vizinhos vão comentar. Aqui no Brasil, todos têm, mas não é só todos os embargadores, diretores de fórum. Quer dizer, na prática, eu até compreendo, mas, na verdade, nós não temos dinheiro, não é um país com tal possibilidade, sem pobreza, para poder ter essas benesses com as nossas autoridades. Então, o que me preocupa muito, entende? É que nós, pela crise que se avizinha e com a necessidade de recursos em que o governo está gastando mais, ganhando menos, queimando reservas, queimando o que tem de reservas para segurar o dólar. Perdemos mais de 40 bilhões de dólares neste ano. Nós estamos com menos de 340, chegamos até 380 bilhões no ano passado de dólares de reserva que, efetivamente, nós não estamos encarando ainda o problema como deveria. Eu, pessoalmente, entendo que, mais do que nunca, e com isso eu estou encerrando, é nisso, para nós podermos sair da crise que vai ser monumental do ponto de vista econômico, a partir da solução da pandemia, como já está sendo para a parcela mais pobre da população, mas também vai atingir empresas, atingir quebras monumentais se não conseguimos solução, simplificar de imediato a estrutura burocrática para consumir menos. Com o que? Em nível de legislação ordinária, esquecendo as reformas tributárias, não há ambiente no momento para uma reforma nem do Bernardo Api, nem do Carlos Auli, porque é uma reforma estrutural, teria que ser feita uma economia tranquila. Temos que pensar emergencialmente. E se nós continuarmos com o mesmo peso da federação sobre a sociedade que vai ter muito menos recursos, é evidente que a sociedade não vai suportar, não será o Atras suportar o mundo inteiro, porque essa altura estará tão debilitado que precisaria mais estar num hospital. O velho deus Atras, figura da mitologia grega, talvez acercou a Covid para sustentar o peso do país, do mapa do Brasil, com uma estrutura burocrática que não pensa em nenhum momento. Sobre uma alegação, o que nós vamos fazer? Nós gostaríamos, mas a Constituição não permite. Em Portugal, a decisão de 2009 do Tribunal de Contas, do Tribunal Constitucional de Portugal, em que havia um dispositivo mais ou menos semelhante, foi no seguinte. Na calamidade pública, o Estado de necessidade é que gera. Esse dispositivo pode ser modificado com a maior tranquilidade para poder fazer com que o país comece a sair da crise no momento em que tivermos solucionado o problema da pandemia, que, infelizmente, ainda estamos longe de equacionar. É essa razão pela qual, e só para concluir, CPMF, que você fez menção, Marcelo, se nós levarmos em consideração, CPMF é um tributo, enfim, que, desde um Prêmio Nobel da Economia, o Tobin, na década de 1980, se fala de uma tributação sobre uma aumentação financeira. Eles dizem que não é CPMF, é sobre qualquer operação, qualquer transação. Agora, criar um tributo a essa altura, em que todas as transações poderão ser tributadas, sem saber o nível de operações para cada negócio em particular, até que aquele negócio seja realizado, é, evidentemente, dificultar. Eu tenho impressão, em vez de pensar onde é que vamos tirar receitas da sociedade, temos que pensar onde é que vamos diminuir o tamanho do Estado para que a sociedade possa suportar. Isso teria que ser feito com rapidez e teria que haver patriotismo das nossas autoridades superiores, dos três poderes, das três entidades federativas, para que eles começassem a pensar. A sobrevivência do Brasil vai depender de saberem ou não diminuir os tamanhos do Estado para que a federação possa agarrar dentro do PIB. Era isso que eu queria trazer, mantendo a minha tese de doutoramento em torno de 40 anos atrás, de que o tributo continua sendo uma norma de rejeição social. Perfeitamente, professor, altamente aplicável ainda o que o senhor defendeu 40 anos atrás. É interessante registrar que o Brasil foi o único país do mundo, pelo menos do mundo civilizado, que mesmo em momento de pandemia, um Congresso Nacional aprovou uma emenda constitucional. E não foi uma emenda constitucional para reduzir despesas, foi uma emenda constitucional para ampliar a despesa, quer dizer, um orçamento paralelo para que a despesa possa ser realizada. Enquanto isso, o poder público continua no mesmo lugar. O Marcelo quer fazer uma pergunta para o senhor. professor Ives, o senhor respondeu a pergunta do Elenilson e deu aqui uma aula para nós, inclusive uma aula de história também do direito tributário, e o senhor fez um comentário da reforma tributária, que nesse momento não seria o exato momento para se discutir a reforma do API, mas se vier a discutir, a minha pergunta é o seguinte, o IBS, esse tributo, esse novo suposto tributo nacional, que é a fusão do PIS, do COFINS, do ICMS, do IPI e do ISS. Se essa reforma passar, o senhor entende que esse tributo é constitucional ou ele fere o princípio federativo, porque, de certa forma, ele tira a autonomia de estados e municípios. Eu não digo autonomia financeira, porque tem os repasses previstos no projeto, mas qual é a sua opinião com relação ao IBS? Eu tenho impressão, a primeira observação que eu faço do IBS é uma observação de caráter prático, é que, para ser implantado, porque eles não têm segurança que vai dar certo, eles vão manter os dois regimes ao mesmo tempo, o IBF de um lado e todo o regime atual de outro lado, com aumento de alíquotas do IBF, uma redução ano após ano até 10 anos e, do ponto de vista de repasse para estados e municípios, até 50 anos. Ora, se eles querem simplificar, eles estão complicando por 10 anos pelo menos e pegando diversos governos. Então, essa simples existência, por mais que o Bernardo Apic, um economista brilhante, diga que vai ser muito simples o IBF, é só fazer, também todos os tributos indiretos são simples. Complicada é a legislação que cuida dos tributos simples. Na prática, agora, manter o que nós temos hoje que eles consideram que é extremamente caótica. Durante 10 anos ou 8 anos, pelo menos, e tendo acrescentado ao sistema atual o outro sistema, só isso me parece, enfim, inviável para o país. Se nós estamos nos queixando da burocracia, nós vamos aumentar a burocracia. Vale dizer, esse é o primeiro ponto que me preocupa sobre maneira, de já discutir com o Bernardo, seja no escritório, seja em palestras com ele, e não conseguir ainda absorver. Como para simplificar, durante eu vou ter uma vida complicada por 10 anos. Segundo lugar, o princípio federativo que se faz menção, que vai se tirar competência de Estado, município, e praticamente nós vamos ter uma centralização de poder nesse comitê gestor do IBF que estará na União. Mas todos os estados e municípios vão participar. Não é verdade. Vai participar os representantes dos municípios, que serão os estados possivelmente maiores, e a direção. Se não, vai ser uma espécie de novo com o FAS. Entende? e sendo uma espécie de novo com o FAS, na prática isso já existe na concessão de instrumentos, etc., sobre a presidência do Ministério da Fazenda. Acho que não é bem assim. Entende? De qualquer maneira, quando nós tivemos a Lei Complementar 87, entende? Quando tivemos as partilhas e ao mesmo tempo decisões que afetavam municípios nas distribuções, nas partilhas constitucionais de ICMS e de ICMS, de ICMS, de IPI, de Imposto e Renda, a impressão que eu tenho é que, conforme vier a ser aprovada, eles poderão eventualmente superar o problema federativo. Se tiverem uma decisão em que a representação de estados e municípios na deliberação do tributo que é a sua competência, ainda ficar mais para eles, é o que o Bernardo tem descendido, que na legislação os estados poderão, mas vão ter um teto que vai ser definido pelo IBS. Então, eu ainda acho prematuro declarar. O Hamilton Dias de Sousa, por exemplo, tem a tese de que isso é absolutamente inconstitucional, porque fere o Partido Federativo, fere o artigo 60 da Constituição. E eu, por enquanto, estou pedindo vista para ver qual vai ser a forma que, efetivamente, eles vão pretender a presença de estados e municípios para a deliberação. Mas a impressão que eu tenho é que isso fica totalmente na forma da União, a autonomia financeira, que é fundamental, uma das autonomias das entidades federativas, autonomia política, administrativa e federativa poderá ser atingida. Maravilha, professor. Obrigado pela sua resposta, muito esclarecedora. E eu passo aqui a palavra para o professor Elenilson para fazer a terceira pergunta. Nós separamos quatro, né? Já fizemos duas, o Elenilson vai fazer mais uma e eu encerro com a última pergunta. É isso, Elenilson? Sim. Professor Ives, eu queria lhe ouvir sobre a situação pós-pandemia. O Brasil, com essas medidas que estão sendo adotadas, vai, segundo alguns aí, bater 100% de endividamento, 100% do PIB. O senhor já sinalizou aí a questão da possibilidade de aumentar tributos e isso vai gerar um problema maior. nós estamos endividando a geração atual de uma forma irrecuperável. Qual o caminho que o Brasil tem que adotar para sair dessa crise? O governo, na sua avaliação, tem dado atenção adequada ao setor privado na recuperação dos empregos e da atividade econômica? Há países pelo mundo que estão fazendo injeções brutais de crédito nas economias, diretamente nas empresas, tudo no sentido da preservação do emprego e da manutenção da economia. O Brasil ainda é muito cauteloso nisso, com muita dificuldade, tentando ofertar crédito pelos mecanismos tradicionais que são os bancos. Os bancos não emprestam para pequeno e médio empresário em um aumento de crescimento econômico quanto mais aumento de crise. O banco tem medo de levar calote e não empresta. O dinheiro fica lá empossado e não chega na economia. Na sua avaliação, o governo brasileiro tem tomado as medidas adequadas para retomar o desenvolvimento econômico? Há algumas medidas em matéria tributária que o senhor imagina, na sua experiência, que possa representar indução de mais economia, de mais atividade econômica? Veja o seguinte, eu tenho impressão que o Ministério da Economia está pensando nisso, está tentando trabalhar. mas nós tivemos a criação de um complicador nesses últimos quatro semanas, cinco semanas, muito grande. A saída cinematográfica do ministro Moro lançando o Brasil numa crise, levando o Supremo Federal a participar dessa crise, conflito entre poderes, com a ação junto ao Supremo e, de certa forma, o problema político fragilizou muito a tentativa de, já no Congresso, o ministro Paulo Guedes conseguir alguma das suas medidas de alavancagem e a própria dificuldade de os créditos já concedidos ou as bolsas já concedidas chegarem realmente aos seus ensinatários, porque o Brasil tem uma crise política que hoje é muito mais uma manchete de jornais do que a Covid, do que a crise econômica, do que a crise de saúde. Qualquer frase do presidente ou do ministro Celso de Mello, do ministro Alexandre Moraes ou de algum assessor do presidente como o general Aleno, ela preenche uma parte considerável das primeiras páginas de todos os jornais, só aquela frase porque a questão política está. Tive ontem a impressão de Elenilson que o ministro Luiz Roberto Barroso quando o presidente foi virtualmente à posse do ministro Alexandre Moraes em que ele pediu que os poderes se entendam que nós consigamos efetivamente um diálogo que não é o momento entende para enfim pequenas questões quanto morrem milha e poucas pessoas por dia saber se um presidente teria ou não teria competência apesar de estar na lei e sua competência exclusiva de nomear um delegado entende de que isso teria afrontado ou não teria afrontado autonomia quando há diversas teses sobre a polícia federal eu sou favorável às investigações em sigilo mas juristas como Elival como Ivan Tastori que é presidente do final de São Paulo Elival como o candidato geral Pedro Serrano de Seu Torrecilas e outros que você conhece entendem que é um ato discricionário do presidente ele pode nomear entende ontem por exemplo no parecer da ordem sobre o 142 que tem alguns pontos bem frágeis como é que pode se admitir que o presidente da república que comanda as forças armadas possa ser um mediador num conflito com o poder judiciário quando a tese já de muito superada é que se tem como certo que se o poder executivo for parte do conflito o presidente é afastado para que os comandantes decidam entende sua doutrina diversos doutrinadores tem colocado junto as próprias autoridades militares mas quando eles dizem isso o presidente é o presidente pode efetivamente influenciar na visão da ordem as forças armadas mas em relação a delegada da polícia de alguém que não tem absolutamente nada no seu passado um passado honrado sem processos administrativos sem processos judiciais exercendo funções com grande responsabilidade que sobre exceção o ministro da justiça diga ao presidente o senhor é que pode nomear mas a partir daí quem pode ter conhecimento de tudo sou eu e não o senhor o senhor só nomeia mas a partir daí o senhor fica subordinado a mim que sou ministro da justiça é o delegado da polícia federal que vai prestar conta a mim ministro da justiça acho que é uma tese entende eu vejo de forma diferente na minha opinião eu sou muito mais radical entendo que se um inspetor estiver fazendo uma investigação sigilosa nem o diretor da polícia federal deve saber porque pode ser que o investigado possa ser o próprio diretor agora há uma outra corrente que eu respeito que essas que desses juristas que eu citei entende se a lei declara que ele pode nomear é evidente que ele tem o direito de saber tudo o que está acontecendo naqueles que estão subordinados a ele por ele nomeado é uma função discricionária então o que nós vemos se nós verificarmos nesse dado concreto o Elenilson como o país com esses problemas monumentais que tem discutindo esse problema menor pequeno passou a ser durante mais de quatro semanas nós estamos dia 3 de junho desde 22 de abril o ponto fundamental da crise política brasileira quando outros governos enfrentando o coronavírus oposição e situação estão se unindo para solucionar o problema e não procurando lutar para ver quem é que vai pegar o poder se por acaso houver impeachment ou se tem que manter se o poder há um poder superior ao outro se o Supremo é o super poder e os outros poderes poderes que terão que obedecer mesmo quando o Supremo invada a competência dos outros poderes entende quer dizer nós ficamos com uma discussão pequena para um problema monumental e é evidente que isso dificulta a vida do país eu entendo a essa altura que tenho dito isso em programas de televisão inclusive a necessidade de termos bombeiros nos três poderes acho que o ministro Luiz Roberto Barroso se eu não estiver enganado com a leitura que fiz no discurso dele ontem e está abrindo um campo nesse diálogo como que se nós estamos num avião não pode o avião cair vamos deixar nossas divergências para depois agora a recuperação econômica ela vai ser uma recuperação que vai precisar do apoio dos poderes todos entende porque um país com 200 milhões de habitantes 80 milhões de processos judiciais é um polícia beligerante por natureza se nós começarmos entende a partir daí partir para um número maior de ações os tribunais decidirem através dos seus assessores que não dá possibilidade de nenhum ministro nenhum desembargador decidir ele mesmo tem que ver por cima o que os assessores estão fazendo tal é o número de processos para 18 mil juízos no Brasil 18 mil magistrados no Brasil entende é evidente que dificilmente nós sairemos da crise é o contrário poderemos ir nos afundando cada vez mais com conflitos de natureza social essa é a razão pela qual entende eu tenho minha interpretação de 142 e depois do parecer da Orca ficou mais definida mais clara você pega a constituição Marcelo e Nelson qual é ela é dividida o poder judiciário está no título quarto não é Nelson e que cuida dos poderes o poder as forças armadas estão em que título no título quinto o que está escrito no início do título quinto da defesa do estado e das instituições democrática quando no 142 declara que as forças armadas tem três finalidades defesa da pátria garantir as instituições e a solicitação a pedido de qualquer delas da lei e da ordem está claro que a função das forças armadas nunca é dar golpe nunca é destituir poderes exclusivamente em havendo pontualmente uma invasão em que um poder funciona verificar se houve ou não houve porque se foi colocado a pedido de qualquer dos poderes garantir a lei e a ordem não tem nada a ver com outro discurso que diz garantir as instituições como aconteceu com o Michel Temer quando mandou sair através das forças armadas aqueles que tinham invadido a Câmara dos Deputados no seu mandato o que vale dizer é algo em que há uma instituição que é colocada não para romper a ordem mas para garantir a lei e a ordem garantir a ordem é pedido de alguma instituição se uma instituição se um dos poderes pedir entende ela tem que respeitar a Constituição e vai esse fato de pedir não significa que vai concordar com esse poder o que eles querem dizer e foi o que disse o parecer da ordem no que eu concordo também eles têm que se entender a meu ver que participei dos debates constituintes o que esse dispositivo foi colocado lá para nunca ser utilizado a terceira parte do discurso é como aquilo por isso é que nós chamamos nós que trabalhamos em direito constitucional que o título quinto é o regime constitucional das crises que começa com o estado de defesa que é um estado de crise começa com o estado de sítio que é um momento de crise mais extensa com as forças armadas que tem que defender a pátria garantir as instituições e a pedido de qualquer deles a lei e a ordem o que vale dizer essa última parte que só pode ocorrer em conflito entre os poderes só deve ocorrer se houver impossibilidade absoluta de diálogo entre todos os poderes essa é a razão pela qual eu entendo eu entendo que aproveitaram frases isoladas que não tem nada a ver e pensaram dar na interpretação não poder as forças armadas como o chefe das forças armadas é o presidente da república presidente da república é que vai ser o superpoder ora se eu tiro o presidente da república e ponho só os comandantes ele não é o superpoder mas vamos admitir o contrário que quem viole a lei e a ordem seja o poder judiciário e que um poder venha pedir não pode pedir para as forças armadas apesar de estar lá nas forças armadas tem que pedir para o poder judiciário dizendo os senhores que violaram a lei e o poder legislativo que fui violado nas leis eu quero agora que os senhores digam se eu tenho ou não tenho razão e tivemos diversas invasões de competência quando você pega o artigo 49 inciso 11 da constituição o que que nós temos no 49 que cabe ao poder legislativo zelar pela sua competência normativa perante o que? perante os outros poderes quais são os outros poderes? legislativo e judiciário se houver invasão do poder judiciário na competência normativa do poder legislativo cabe ao poder legislativo zelar de que forma vai zelar? se foi o poder judiciário que invadiu como é que vai poder zelar se ele tem que recorrer ao poder judiciário então aquilo que dizem o poder executivo não pode ser então o poder judiciário é mas ele é o guardião da constituição exatamente por ser o guardião da constituição ele não pode modificar a constituição não pode violentar a constituição não pode pisotear estou convencido que o nosso poder judiciário é constituído de excepcionais meninos gosto de todos eles enfim tem livros escritos com quase todos e todos sabem perfeitamente do respeito que tem mas eu tenho impressão que não se pode dizer que um artigo que está escrito na constituição não existe ou se pode interpretar houve interpretações erróneas do artigo naquilo que eu apresentei como também do poder de muita gente vinculada a favorável ao governo que disse vamos dar um golpe de estado vamos fechar o supremo vamos chamar os militares que em nenhum momento se eles foram colocados lá para a defesa das instituições democráticas e defesa do estado que é o título quinto da constituição como é que se pode dizer que eles vão fazer exatamente o contrário daquilo para o qual eles foram colocados então eu tenho impressão que chegou o momento de Nilson e Marcelo de o país efetivamente as autoridades supremas se entenderem problemas menores e discussões sem nenhuma expressão quando temos 31 mil mortes aí de brasileiros uma economia absolutamente paralisada receitas tributárias caindo altruadoramente gastos gastos governamentais crescendo com dois problemas de dimensões que o Brasil nunca enfrentou pela frente ficar discutindo crise entre poderes por uma questão de enfim prefiro nem levar em consideração quais seriam os objetivos mas crises essas que eu posso discutir em tempo normal quando a política é o assunto natural das relações entre os poderes mas não agora agora eu considero que é um erro monumental o país não poderia estar nesse momento discutindo e considerando como assunto mais relevante este com manifestos de um lado manifestos de outro passeatas de um lado passeatas de outro quando os nossos problemas são esses e realmente a nossa recuperação econômica só vai ser possível e vai ser difícil e vai ser longa se os poderes se entenderem se não se entenderem nós vamos ter uma crise cujas consequências daí realmente do ponto de vista social eu não consigo prever obrigado professor é isso mesmo nós estamos torcendo para que o país se entenda todos os poderes trabalhe para um país melhor e essa polaridade ela não ajuda em nada e muito mais nesse momento de covid eu ia fazer a minha última pergunta que era sobre a CPMF mas o senhor respondeu na primeira na 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 primeira fase com relação a CPMF e dito isso nós já estamos aqui conversando uma hora e quinze eu sei que a sua agenda é muito é muito complexa e eu iria pedir para o senhor fazer as considerações finais mas antes eu ia perguntar ele Nilson você quer fazer vamos encerrar por causa da questão do tempo eu prometi para o Dr. Ives que era uma hora de live nós já estamos uma hora e quinze e eu também não quero tomar muito tempo dele eu até posso ficar aqui com tranquilidade mas a gente tem a questão da agenda dele você quer fazer só algum comentário e aí a gente eu passo para ele para fazer as considerações finais e a gente faz o encerramento eu só queria agradecer mais uma vez por Dr. Ives ter atendido o nosso convite cumprimentar mais uma vez parabenizar o Marcelo pela PET por esse espaço que nós estamos dando aos grandes juristas aos grandes tributaristas do Brasil dizer professor que é uma honra muito grande estar aqui ao seu lado me ouvindo a sua experiência de vivência democrática é inegável o senhor sempre esteve do lado da democracia o senhor sempre esteve do lado da constituição o senhor sempre esteve compromisso com a constituição o direito tem os seus paradoxos a constituição tem os seus paradoxos no Estado Democrático de Direito nós que acreditamos nele reconhecemos que o Supremo é o último que erra é o direito que tem de errar por último para sinalizar que ele erra que ele não é feito de seres divinais mas de seres humanos e portanto ele também tem direito de errar na democracia ele é o que erra por último mas isso é da democracia e a democracia tem que se buscar aperfeiçoar na prática no diálogo como o senhor acabou de colocar e colocando sempre em qualquer hipótese o interesse social o interesse público em primeiro lugar nós vivemos uma crise humanitária séria com pessoas desassistidas com pessoas morrendo sem assistência médica onde a pobreza e a desigualdade do Brasil tem batido na porta de milhares de brasileiros uma crise dramática e é realmente inaceitável é até desumano que homens públicos estejam neste momento se digladiando debatendo por vaidades pessoais por espaços de poder por idiosincrasias inexplicáveis no ambiente republicano então eu queria lhe cumprimentar tenho certeza que já lhe ouvi muitas vezes defender a constituição sou professor de todos nós tenho certeza do seu compromisso com a constituição do seu compromisso com o estado de direito e eu não tenho dúvida de que esses apelos que homens como o senhor tem feito a unidade ao entendimento e ao diálogo vão ser ouvidos por Brasília então mais uma vez muito obrigado é uma alegria estar aqui do seu lado e me vendo assim recuperado e queremos lhe ver assim muitas vezes ainda um grande abraço e deixo que o senhor traz considerações finais olha meu caro Elenilson meu caro Marcelo foi sempre sempre que estive com os amigos foi sempre um prazer enorme participar dos eventos que coordenaram e hoje mais uma vez de estar com os dois à distância mas lembrando Elenilson que eu sou de alguma forma vinculado ao estado Pará que dizem que aqueles que têm medalha cabanagem é como se fosse um cidadão ad hoc do Pará eu sou como se um cidadão ad hoc porque quando a Constituição paraense completou 100 anos em 1991 a primeira Constituição republicana em 92 eu acho que foi naqueles nos 100 anos da Constituição fazendo uma palestra na Assembleia Legislativa do Pará eu recebi a medalha cabanagem e me disse na época que era o Ronaldo Passarinho o presidente da Assembleia que era como se fosse um cidadão paraense eu estou cumprimentando ao meu eu por adoção você por nascimento a cidadania e a paraense foi uma grande ele ia mais uma vez com você e o Marcelo companheiro desde o início acompanhando a luta dele na fundação da PET que hoje é uma grande realidade matéria tributária no Brasil eu falo a quem tem que agradecer essa oportunidade de pensar alto e por um pouco das minhas ideias de um velho advogado provinciano de 85 anos quem tem que agradecer sou eu muito obrigado e um grande abraço aos dois obrigado professor uma grande honra tê-lo aqui eu quero registrar nós temos aqui não vai ser possível responder mas nós temos várias perguntas aqui no YouTube e eu peço eu agradeço as perguntas aí para o Alexandre a Marlene o meu amigo Alexandre Evaristo fez uma pergunta aqui muito profunda mas vai ser muito difícil são várias perguntas a gente levaria o dia inteiro aqui se fosse responder todas elas agradeço novamente o professor Ives e o professor Enilson que está nesse